Salve galera, se inscreve aí no canal pra acompanhar os outros tutoriais Bora lá, um tutorial de uma sequência aí de floreio bem top pra vocês aí que estarem treinando, tá? Eu vou iniciar essa sequência na melô de frente, vou fazer um pequeno giro, ó, pra descer na queda de rim, tá? Dessa queda de rim, galera, eu vou descer, eu vou fazer uma ponte de cabeça pra ir pra queda de rim do outro lado, ó Vou entrar na negativa E vou subir Então galera, a sequência é isso daí, ó Eu vou fazer a melô de frente, fiz a melô de frente, vou fazer um pequeno giro junto Queda de rim, ponte de cabeça indo pra queda de rim do outro lado Negativa e subo, tá? Vou fazer de costas pra vocês verem aí essa ponte de cabeça, ó Quando eu entro na negativa, eu faço a ponte de cabeça trocando a queda de rim pro outro lado, ó Negativa e subo Então, essa é a sequência, galera Se você gostou, divulga aí pro amigo, né? Também tá aprendendo Divulga aí também nos grupos de capoeira, galera Pra tá ajudando a gente aqui a divulgar os tutoriais aqui E pra outras pessoas também estarem aprendendo essa sequência Se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo Se inscreve no canal aí embaixo se você não for inscrito pra acompanhar outros tutoriais Valeu! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!